Hoje é segunda-feira, começando a semana. Hoje é 13 de outubro de 2014, está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui pela sua, pela nossa TV RP Canal 9. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos aos destaques desta edição. Olha aí, tarifa do ônibus urbano passou de R$ 2,80 para R$ 3,00. O Ministério Público recebe nova denúncias de maus-tratos em abrigo para crianças e adolescentes. Motorista avança sinal, colide o carro com outros quatro veículos. É a velocidade e a pressa. Essas e outras notícias você confere no RP Notícias que está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos darem o carinho da sua audiência e estarem conosco todos os dias aí da semana. Muito obrigado por terem essa confiança aqui no Departamento de Jornalismo e na produção da TV RP Canal 9. Muito obrigado. Vamos saber agora como é que anda o tempo em Ribeirão Preto. Olha aí, tempo, a semana promete muito calor. Muito sol hoje, o dia inteiro não tem possibilidade de chuva. Algumas nuvens aparecem, mas aparecem muito mais para formar uma espécie de estufa e esquentar um pouquinho mais. Temperatura hoje chega a 39 graus. A mínima foi de 20 graus, ou seja, clima bem típico do verão. Vamos aguardar que ainda tem mais, ainda vai esquentar mais durante a semana. Vamos saber agora onde é que estão localizados os radares em nossa cidade. Olha aí, os radares móveis estão instalados hoje nas seguintes avenidas. Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, limite lá de 70 km por hora. Avenida Lusitana, com limite de 60 km por hora. Não tem adiantado muito, vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê. Avenida Marechal Costa e Silva, limite de 60 km por hora. Radar fixo, fica instalado na vida do Dr. Celso Charuri, o limite é de 70 km por hora. Essa questão de limite, essa semana eu pretendo fazer, conversar com o pessoal da Transerp e também da Prefeitura, saber a quantas anda essa questão, se pode ou se não pode. Na realidade, em termos constitucionais, não se pode multar. Se é uma empresa que tem capital aberto, ela gera lucro, ela não pode, não tem o poder de polícia. Vamos começar o programa de hoje. A tarifa de ônibus subiu de R$ 2,80 para R$ 3,00. O anúncio foi feito pela Prefeita Darciver no final da semana passada. E o reajuste foi de 7,14%, já valendo a partir de sábado. A nova tarifa entrou em vigor no mesmo dia e o que o dinheiro passou a não ser mais aceito pelos motoristas de ônibus. O anúncio foi feito após a assinatura de um termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeita de Ribeirão Preto, o diretor subredidente da Transerp e o representante do consórcio pró-urbano. Claro, todo mundo junto lá com o Ministério Público. Segundo a Prefeita, o reajuste aconteceu depois de muitas negociações e com três meses de atraso. A questão é que também o que pede o TAC, o que pede o promotor público, o que pede o Ministério Público, é que as obras que ficaram de serem feitas, contrapondo ao aumento, não foram feitas, então não justificaria. Então também estão atrasadas as obras. A discussão vem acontecendo desde julho, porque é a data do reajuste, e o promotor não concordou e disse que esperava uma posição oficial tanto das empresas como da Prefeitura. Bom, o próximo reajuste já está previsto para julho do ano que vem. O promotor Carlos César Barbosa era contra o aumento, ele afirma que deu uma flexibilizada, porque a administração municipal aceitou fazer uns ajustes no sistema e entendeu que essas mudanças vão refletir na melhora do transporte público. O promotor já havia pedido isso. Segundo a Barbosa, a tarifa é compatível com o município do porte de Ribeirão Preto. Barbosa nega que o anúncio da nova tarifa tenha sido feito num curto espaço de tempo, porque a população não teve tempo de ser informada. A rigor, esse acordo já deveria ter sido feito em julho. Acredito que não pegou ninguém de surpresa, porque a população já aguardava esse aumento. O que ela não aguardava é que, de repente, sem os benefícios serem apresentados, eles fossem feitos. De qualquer forma, conforme o acordo, a Prefeitura tem um prazo de 30 dias para apresentar na Câmara Municipal uma lei complementar, adequando a legislação, que é antiquíssima, para definição de deficiência física, conforme o decreto federal adequa a isso. Também a necessidade de gratuidade. Quem tem direito à gratuidade? Os critérios de vulnerabilidade social. Uma vez que o Ministério Público considerou, inclusive, a atual lei ultrapassada. Essa lei tem uma distorção muito grande em relação à legislação federal e acaba contemplando a gratuidade com muitas pessoas que não têm necessidade do benefício. Não existe tarifa grátis. Se uma pessoa está dando de graça, claro, o rateio está sendo feito para os demais que estão pagando. formou o promotor. Segundo a Transerp, atualmente cerca de 10 mil pessoas têm a gratuidade no sistema de transporte coletivo, entre elas deficientes e acompanhantes, o que correspondem a 250 mil viagens por mês. A partir da aprovação da lei, a Prefeitura vai ter 10 dias de prazo para adequar o cadastro e caso não cumpra as obrigações dentro do prazo executivo, terá que pagar multa de mil reais por dia de descumprimento. Mil reais? Eu entendi bem. Mil reais? Mil reais? Tá. Isso é multa? Segundo a Prefeita, a administração também deverá instalar um sistema de biometria facial em todos os ônibus até setembro do ano que vem. Com isso, o Ministério Público tenta acabar com a atividade irregular conhecida como janelinha, em que pessoas com cartões carregados por empresas ou vales de transportes possam vender passes por um valor, inclusive, abaixo da tarifa. Essa é uma prática comum. Bom, vamos aguardar. O sistema de avitrais também teve uma mudança. O serviço gratuito da integração entre as linhas dos bairros, também segundo o TAC, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2015, as pessoas que usam o sistema, tais como o sistema de carona, e não integram alguma linha do transporte urbano, vão ter que pagar um valor de um real considerado pelo promotor um valor simbólico. Nada mais justo para que não onere aqueles que têm que usar o sistema de acordo com o seu cadastro. Bom, vamos aguardar, esperar que tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal agilizem a aprovação desses projetos para que o povo seja beneficiado. A melhoria nos pontos de ônibus, a cobertura. Nós estamos aí já há uma semana muito quente, aqui a cidade é muito quente, o sol é muito forte, tem que ter uma proteção. Vamos aguardar. Bom, falando em Ministério Público, olha aí, duas estagiárias do Centro de Acolhimento a Crianças e Adolescentes Vitimizados, o CACAVE, procuraram o Conselho Tutelar para denunciar supostos casos de maltratos contra menores assistidos pela instituição. É a segunda vez que isso ocorre. De acordo com a conselheira que recebeu as estudantes, essas reclamações, elas corroboram com aquelas ocorridas em setembro e motivaram até a abertura do inquérito civil no Ministério Público para apurar as hipóteses de violência. A Prefeitura informou que ainda não vai se pronunciar sobre o caso porque ele está sendo tratado, ele corre em sigilo. O CACAVE é um órgão municipal cujo objetivo é abrigar crianças e adolescentes de 2 a 17 anos que são afastados aí da família ou que não possuem quem se responsabilize por eles. Atualmente só tem uma instituição, que é o CACAVE, com tal finalidade aqui no município, e tem 17 menores que são atendidos. A conselheira explica ainda que as duas universitárias buscaram o conselho tutelar após saberem que o órgão já havia recebido informações anônimas sobre maus tratos e motivou um pedido de investigação. Completa muito o que a gente já tinha conseguido ouvir das crianças e adolescentes na primeira reapresentação. Em relação às situações que foram descritas pela estudante, as duas estudantes, aí o conselho tutelar começa a ficar preocupado. Sobre o teor das informações passadas pelos estudantes de terapia ocupacional, a conselheira afirma também tem a ver com os supostos maus tratos que aconteceram em setembro. Então, começa a alinhar as informações e ficarem bem coerentes, bem próximas umas das outras. Eu acho que está na hora do Ministério Público agilizar as investigações para que isso possa ser apurado o quanto antes. Afinal de contas, já é um grande trauma para essas crianças e adolescentes estarem longe da sua família, ou talvez nunca mais possam vê-los, e ainda receberem maltratos. Então, é uma coisa que tem que ser... A ideia é muito boa de ter um órgão desse porte aqui em Ribeirão Preto. Aliás, uma não, deveria ter mais. Agora, tem que ter pessoas de gabarito, pessoas muito bem treinadas para atender essas vítimas, crianças e adolescentes vitimizados. Olha aí, o motorista perdeu o controle do carro, passou por cima de duas motos, ainda colidiu contra os dois veículos. Isso aconteceu sábado. Ele atravessou um sinal vermelho. Eu queria saber, inclusive, o seguinte. Onde é que está o homem com a bandeira quadriculada aqui em Ribeirão Preto? Porque qualquer dia, qualquer horário, fim de semana, à noite, de madrugada, um abuso de velocidade e um desrespeito total à sinalização de trânsito. Não há fiscalização. Absolutamente nenhuma. Transerp não fiscaliza, não faz nada. Então, o acidente foi registrado até por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo, né? E, segundo uma testemunha, o contor do carro dormiu ao volante, né? Pelo menos quatro crianças estavam no veículo, mas, apesar do susto, o corpo de bombeiros afirmou que ninguém se feriu. Segundo informações da polícia militar, o carro seguia na rua Demetrio Chaguri, no bairro Quintino 2, quando o motorista ultrapassou o sinal vermelho, passou por cima de duas motos estacionadas. Olha que sorte, né? Que não tinha ninguém, né? Mais à frente, o contor colidiu ainda com dois carros também estacionados. Antes de ultrapassar o sinal, o homem chegou a desviar de um ciclista quando atravessava na rua Jarbas Martins Viana, né? As duas motocicletas ficaram embaixo do carro e os bombeiros precisaram jogar muita água no asfalto porque vazou combustível, principalmente a moto parada, passou em cima, claro, arrebentou o tanque de combustível, né? E havia risco de explosão. O dono de uma das motos afirmou que tinha deixado o veículo um pouquinho antes do acidente, ele acabou de descer da moto, foi a informação dele, entrei no supermercado e escutei o barulhão. Graças a Deus, tinha acabado de descer da moto e não aconteceu nada. A batida foi em frente ao supermercado e havia pessoas na calçada, e, quer dizer, muita testemunha, né? E eu vi o carro vindo reto e depois eu vi o barulho muito alto, né? Atropelando as motos e depois entraram aqui, passando mal, algumas pessoas, inclusive algumas crianças, em função do susto, falou uma funcionária aí do supermercado. Bom, segundo ela, o homem afirmou que dormiu no volante, né? Contou que passou a noite no hospital com uma das crianças, né? Estava lá junto com ele e acabou dormindo no volante. Tinha umas quatro crianças dentro do carro, olha que coisa, né? E o homem não quis dar entrevista para ninguém, né? Os bobeiros precisavam usar equipamentos para escorar o carro, para tirar as motocicletas debaixo dele, mas apesar do susto, ninguém recebeu atendimento médico, ninguém foi ferido. Bom, agora o prejuízo material foi grande e, claro, cabe, se não tinha condição de dirigir, não pode dirigir. Então, independente de ter bebido ou ter passado a noite, estar com quatro crianças no carro, que espécie de responsabilidade é essa? Pensar muito bem, né? Coisa séria. Vamos fazer um break comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Procure um hemocentro mais próximo. E entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago, para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure. Não perca tempo. FlexChange. A sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Bande Pães, você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos. Tudo com a melhor qualidade. No almoço, tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913 5533. Bande Pães. O sabor para você e sua família. De volta para o segundo bloco da RP Notícias, nesta segunda-feira. Eu quero fazer um convite para você conhecer a Associação Síndrome do Amor. É um grupo de pessoas que dão apoio a famílias e crianças com síndromes genéticas severas. E é fácil você dar a sua colaboração, o seu apoio, a sua solidariedade. Entre no site www.sindromedoamor.com.br Conheça a instituição e veja o que ela pede é apenas o seu amor, a sua solidariedade. Entre lá, confira e seja também um amoroso. Ela vem a participar aqui do RP Notícias. Ligue 3995 2171. Fale do problema do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade. Nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer a reportagem aqui, na telinha da TVRP Canal 9. Participe conosco, faça você também o seu jornal. E olha, você pode conhecer um pouquinho mais e conversar com a gente através das nossas páginas no Facebook, RP Notícias e também TVRP. Lá você assiste os programas que você não viu e ainda pode conversar conosco. Participe, venha ser também, fazer parte dessa grande família, a família TVRP. Olha, eu falei no começo, né, que ia voltar a falar da Avenida Lusitana. Olha aí, uma mulher de 49 anos e seu neto de 3 ficaram gravemente feridos depois de serem atropelados por uma motocicleta. Exatamente. Sabe aonde? Ah, na Avenida Lusitana, né, no Parque Ribeirão, uma câmera de segurança de um imóvel até gravou, no momento do acidente, né, a avó estava atravessando a rua e desviaram de um carro, né, que deu a ré, né, na faixa de pedestre, né, foram atingidos no meio da via, né, por uma motocicleta. Eu não vi, vinha subindo normal de lá pra cá, né, a pessoa pulou na frente da moto, não deu tempo. Eu brequei mais, não deu tempo. Estava uns 40 por hora. Bom, sempre tá devagar, né. Isso informou o condutor da moto que atingiu as vítimas. Mulher de 49 anos foi levada aí pra Santa Casa, internada em estado grave, né, confirmou, o hospital confirmou, inclusive, isso. Também, em estado grave, menino de 3 anos que está sendo atendido no Centro de Terapia Intensiva Pediátrica da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, né. A Prefeitura informou que a Transerp implantou redutores de velocidade. A Transerp foi uma maravilha, né, eu já falei. Trânsito é pra quem pode ter oficialmente e deliberadamente a atitude perante o trânsito, né. Multar pra depois prejudicar, porque essas multas que a Transerp está sendo aplicando, alguém vai pagar de volta. A Prefeitura vai perder isso daí na Justiça. Não tem como. É inconstitucional. A Transerp hoje é uma empresa, uma empresa que gera lucro. Se ela gera lucro, ela não pode ser geradora de multas, né, por uma questão óbvia. E, segundo a Transerp, instalou redutores de velocidade, colocou placas, né, colocou até radar, né, mas isso aí não adianta nada, porque não tem legalidade, né. Já perdeu em várias instâncias, agora está sobrando a última, vai perder. Me parece o seguinte, o objetivo é deixar pra próxima gestão, porque a Justiça é um marasmo, né, demora zen anos, né. E aí, quando a decisão for tomada, infelizmente, o próximo, ou os próximos prefeitos vão ter que arcar com a conta. Porque é lei de responsabilidade civil aqui também no Brasil, ó. Acontece nada. Sei lá se vale ou não, né. Mas, olha, que coisa absurda. Foi divulgado um áudio, reproduzindo conversas telefônicas do ex-médico, Rogério Abdelmassi, com seu psiquiatra, e ele mesmo, dessa vez, ele diz que, realmente, teve relações sexuais com várias clientes, mas, segundo esse cara de pau, né, esse bandido, as próprias clientes que o seduziram, né, e ele simplesmente mordia a isca e consumava a prática do sexo, claro, com consentimento, né, e que não ocorreram estupros. Agora, é um absurdo, né, esse monstro, né, falar uma atrocidade dessa. Ele chegou a comentar o seguinte, ele criticou, né, que o prêmio para localizá-lo, né, era informações sobre ele de 10 mil, ele achou que ele poderia valer mais quando ele estava foragido, né. Eu espero que, ele tenha recebido, inclusive, visitas da sua mulher, né, na cadeia, da penitenciária que ele está, e ela foi ex-procuradora, né, da República, olha que beleza, e ele tem um recurso, que está sendo julgado, né, eu espero que dessa vez, né, não tenha a intercessão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que da outra vez, em 2010, acabou colocando ele na rua, né. Afinal de contas, uma pessoa que levou 278 anos, né, de sentença, eu espero que ele fique na cadeia, até os nossos legisladores terem vergonha na cara, e criar uma lei que as pessoas têm que cumprir até o último dia. Bom, para encerrar, a terceira candidata mais votada no primeiro turno, das eleições presidenciais, Marina Silva, finalmente anunciou, dá um apoio formal à candidatura Aécio Neves, para o segundo turno. votarei em Aécio e o apoiarei votando nesses compromissos, dando um crédito de confiança e de sinceridade, né, de propósitos do candidato e seu partido, principalmente entregando à sociedade brasileira a tarefa de exigir que sejam cumpridos, disse Marina ao ler a nota de apoio, né. Ela havia prometido durante a semana ter apresentado aí a carta de apoio. Primeiro encaminhou ao governo, ao Aécio Neves, né, as exigências, né, as exigências, naturalmente, eram a inclusão de alguns itens, né, que ela tinha como fundamentais na sua campanha, a maioria deles. O Tucano acabou aceitando, então Marina declarou-se ontem tacitamente e praticamente todos os seus os partidos que deram apoio à sua candidatura no primeiro turno também migraram para o apoio a Aécio Neves. Alguns deles declararam-se que seus corregionários estão liberados para votar em Aécio, branco ou nulo. Não votarem em Dilma Rousseff. O partido Pátria Livre, PPL, um dos que participaram da coligação Marina no primeiro turno, foi enfático e declarou que o partido não apoiará a Aécio. O único problema é que o importante representativo PPL, ele não tem nenhum deputado nem senador, né. Fica... foi enfático mesmo, né. Tem certas coisas que a gente tem que falar, vai fazer o que, né. Eu acho o seguinte, democracia se faz com partidos sólidos. O Congresso Nacional, a partir da próxima legislatura, a partir de janeiro, terá 28 partidos. Será que existem 28 ideologias diferentes? Não se cabe tudo isso numa política como a brasileira, né. Já passou da hora de a gente ter o mínimo de partido e uma legislação eleitoral que, no mínimo, faça cumprir o seguinte, né. Ninguém pode ficar migrando de galho em galho como acontece hoje na nossa estrutura político-eleitoral. Partido tem que ser uma coisa certa, tem que ser camisa como é, por exemplo, o torcedor de futebol. Aí sim, quando for isso, nós vamos poder confiar numa democracia de verdade. Vamos ficando por aqui. Excelente semana a todos. Nos vemos na próxima edição. Tchau. Tchau.